Bom dia, segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Ontem eu fui trabalhar, aí hoje eu descansei um pouquinho mais, né? Acabei de acordar, literalmente, da descabelada. Aqui tem uma gata dormindo, acordou e veio dormir pra cá, né, mamãe? Um monte de sapato ali que eu tenho que arrumar, lavar, guardar. E pra cá, gente, eu troquei a minha mesa ontem. Não sei se vai ficar assim, gente. Ali tem roupa que eu recolhi antes do varal que choveu. Aqui tem a pipoca, né, pipoca? Já vai lá pra me dar ação pra ela. Ó, preguiça! Ontem eu coloquei minha mesa assim, ó, não sei se eu vou deixar assim. Ó, mais uma visão de lá pra cá. Ó, não sei se eu vou deixar assim, mas eu gostei. O que foi, pipoca? Ela quer meu mopio onde eu limpei a cozinha e deixei aqui. Aqui fica o cantinho das gatas, porque é o único lugar da casa que tem pra elas, então fica o cantinho delas. Né, pipoca? Olha, eu li a roupa ontem. As minhas plantinhas. Minha senhora. Aí ali tem a pipoca e aqui tem o que? A Meg? Que já quer o que, gente? O petisco dela. Ô, gata petisqueira. Né, Meg? Que apetisco, mãe. Eu comprei desse daqui, ó, dessa vez ela amou. Muito bom. Vou dar pra Malu, porque a pipoca não gosta. Ela sabe que tá aqui embaixo, e aí ela vem, gente. Ela sabe, toda vez ela vem, todo dia. Toma, Maluzinha. A Malu come, agora a pipoca não come, não, gente. Petisco. Tem que arrumar essa coleira, né, Malu? Então, gente, ó, aí ontem eu limpei aqui a cozinha toda. Limpei chão, limpei os armários, limpei fogão. E hoje, ficou a parte de lá pra mim limpar. Limpei até aqui, ó, limpei tudo, tirei pó. Ficou daqui pra lá, pra mim limpar. E os quartos, né? Aquilo ali é areia de gato que eu comprei. Aqui é a ração do cachorro que eu tô cuidando da minha vizinha, que ela foi viajar e eu fiquei tomando conta do cachorro dela. Aí, aqui tem ração, tem as coisas do cachorro dela. Aqui tem a casinha da Maggie, que ela ganhou. Casinha dela. Então, da Maggie fica aqui. Ela dormia dentro de uma caixa de papelão, gente. Tá aí? Aí a gente... Aí ela ganhou uma casinha, né? E aí, agora, fica aí. Fica nesse cantinho. E é isso, agora eu vou tomar um café. Isso aqui, ó. Isso aqui, esse monte de louça que eu lavei ontem, deixei aqui pra mim guardar. Ontem à noite eu limpei. Aí deixei a buchinha, esse negócio aqui, ó, que eu usei pra lavar os negócios. Tá aqui essa bagunça. Eu vou colocar pão de queijo pra assar. Foi demais. Eu acho que eu não vou colar tudo isso não, senão depois fica aí, né? Pera aí. Ó, eu tirei um pouco, porque senão depois não dá... Não come pão de queijo depois, né? Então, eu coloquei... Vou colocar aqui... Dez minutinhos. Vamos ver, já apitou que tá bom. Vamos ver aqui. Ó, eu vou colocar mais um pouquinho, ó. Ó, eu vou colocar mais um... Cinco minutinhos. Pronto, gente, ó. Ficou bom agora. Agora sim, tá ótimo. E... Eu vou esperar esfriar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou conversar com vocês. Então, gente. Natal foi lá na casa da minha cunhada, né? Como vocês viram aí no vídeo, né? Que eu postei. E assim, foi só aquelas pessoas mesmo que estavam ali, sabe? A gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Só que a gente também... A gente quer passar Natal com a nossa família, né, gente? Então, assim... O ano foi tão... Tão doloroso pra muita gente. E a gente resolveu se reunir. Só nós cunhadas ali, sabe? E algumas pessoas que vocês viram ali são vizinhas. Acho que duas que tinha ali são vizinhas. E o resto são família mesmo, sabe? E... O ano foi difícil. Então... Era difícil, assim, gente. Não fazer nada pra gente, sabe? Então, por mais que a gente corre o risco, né? Mas é isso. Ano novo vai ser igual. A gente já se reuniu. A gente tá vendo pra passar o Réveillon também. Todo mundo junto, né? As mesmas pessoas que passaram ali... Vai passar, né? E, assim, lá não tinha ninguém gripado. Não tinha ninguém resfriado. Então, a gente cuidou bastante. As crianças não apareceu tanto. Porque as crianças ficam só lá no quarto. Jogando. Cada um com o celular, gente. Então, eles quase nem apareceu ali. Por conta disso. E aí, a gente já tá aqui num grupo. Já resolvendo o que vai fazer de comida. Aí, a gente vai... Eu dei a ideia da gente fazer... Um amigo secreto, sabe? Um amigo ladrão. Cada um vai levar um presente no valor de... Um máximo 30 reais. Só uma lembrancinha. A gente vai fazer, né? Esse daí pra gente divertir um pouco. E pra alegrar mais um pouco, né? E aí, vai levar a parte das crianças. Porque das crianças, a gente não sabe se a gente vai fazer junto ou separado. Porque as crianças são mais, assim... Já pensou se um ganha uma coisa que ele queria? E o outro vai lá e pega? Então, assim... Não sei como vai ser das crianças. Mesmo porque não tem tanto. Só tenho os dois filhos da minha cunhada. Tenho o meu. Aí, tenho o da vizinha, que com certeza vai estar lá. E tenho mais a Mayara, que é a mais velha. Então, tem cinco crianças. Então, acho que... Não sei. Talvez a gente compre e dá separado. Cada um pega o seu presente igual eu fiz no Natal. Eu fui lá, peguei os presentes e dei cada um pra um. Então, assim... O Natal, o Elton não trabalhou. E o Ano Novo, agora o Elton vai trabalhar. Que vai ser a resposta das pessoas que ganhou candidato. Essas coisas, né? Então, ele vai trabalhar. Mas aí, eu vou trabalhar também. Eu vou trabalhar até meio-dia, no dia 31. No dia 31, eu trabalho até meio-dia. E no dia 1, fecha. E no dia 2, abre normal. Então, no dia 31, eu vou trabalhar. Quando eu chegar, eu me arrumo aqui. E vou lá pra casa da minha cunhada. Ajudar a fazer as coisas tudinho. Daí, a gente, com certeza, já dorme por lá. No outro dia, a gente vem. Igual foi no Natal. Porque é longe. E pra gente vir de madrugada, não dá por causa de Uber, né? Que lá é bastante afastado, né? É que nem... É afastado. E agora, eu acho que eu falei tudo o que eu queria. Então, o ano novo, a gente tá se organizando. Aí, essa semana, eu vou dar um dia de ir lá no centro. Comprar as lembrancinhas. Comprar as coisas. E a minha parte da cota ficou pra mim levar mozzarela. Massa de rondelle. Que a gente vai fazer rondelle. E o Hélito vai dar a parte dele. Então, ficou um pouquinho empacada. Porque no Natal, no ano Natal, a cota foi bastante, sabe? E sobrou muita coisa. Então, acabou já. Vai aproveitar pro ano novo. Agora, eu vou comer. Porque já, já, eu tenho que começar a fazer almoço. Pra mim, poder trabalhar de tarde, tá bom? Então, até depois. Gente, eu já estou pronta pra ir trabalhar. E o Danielzinho acordou. Tá aqui no computador, né? Como sempre. Tá jogando. Já, já, a Manu chega pra ficar com ele. E eu já almocei. Nem mostrei pra vocês. Fiz uma comida bem básica mesmo. Nem vontade de comer. Eu tava, gente. Segunda-feira, eu acordo tarde. Então, eu não acordo com tanta fome. Mas já comi. E agora, eu vou trabalhar, tá? Então, mais tarde, eu vou chegar. Eu vou passar o aspirador nas partes que faltou. Então, até mais, né? Vou trabalhar. Já, já, o menino tá passando aqui me pegar. E é isso, gente. Eu vou, mais tarde, eu quero pra vocês. Certo? Então, até mais. Então, gente. Cheguei do trabalho. Não estou legal, gente. Estou passando um pouco de mal. Na verdade, de manhã, eu acordei e não tava bem, sabe? E daí, eu achei que fosse só o mal-estar naquela hora, sabe? Só que eu trabalhei o dia inteiro ruim, gente. Sério. O dia inteiro ruim. Eu não sei nem explicar o que eu estou sentindo. É muito... Sério. Eu não sei nem explicar o que eu tô sentindo. Só sei, sim, que eu não tô bem. E aí, os planos que eu tinha pra hoje era passar o aspirador no meu quarto, no quarto do Daniel. Nem consigo, gente, porque eu estou muito mal. Até tentei, sabe? Me animar um pouco, mas... Tô bem mal. Então, eu vou ficar por aqui hoje. Aí, amanhã, eu continuo esse vídeo, tá bom? Se eu tiver melhor. Mas, creio que amanhã eu estarei melhor. Hoje, eu trabalhei na marra. Nossa, gente. É horrível trabalhar assim, sabe? Horrível. Mas, enfim. Amanhã, eu falo mais com vocês. Bom dia, pessoal. Acordei um pouquinho melhor. Mas, à noite, eu senti que eu tive febre. Eu tava com frio, muito frio. E... Hoje, eu tô melhor. Mas, assim, o corpo ainda tá meio estranho, sabe? Mas, tô melhorzinha. Vou trabalhar, né? Porque não dá pra faltar. Oi, pipoca. Você quer tomar café, pipoca? Não tem nada, eu não vou comer nada. É só tomar um café. É. Pipoca, o que você quer, pipoca? A mais gulosinha da casa, pipoca. Gente, eu acabei de chegar cansada, morta com farofa. Hoje, eu não vim em casa almoçar. Então, vocês imaginam, né? Canseira que eu estou. Não sentei um minuto hoje. Aí, eu passei lá no centro. Eu fui lá no centro comprar o presente, né? Do amigo secreto lá. Não é amigo secreto, gente. É amigo ladrão que a gente vai fazer. Rouba presente. Não sei como fala certo. Aí, eu escolhi lá umas coisas. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu comprei uma blusinha. Ó. Comprei uma blusinha. Vou colocar aqui na cadeira. Ó. Peraí, pipoca. Ó. Uma blusinha bem bonitinha. Aí, eu comprei também uns kits de cozinha, sabe? Porque as meninas lá gostam. Eu vejo, assim, da outra vez que a gente levou, sorteou bastante coisa, assim, de cozinha. Elas gostam. E aí, eu comprei essas espátulas aqui, gente, ó. Essas aqui, ó. Achei bem bonita. Que ela é de... Ai, como fala? De silicone. Aí, eu comprei três pra fazer um joguinho, ó. O valor era de 30 reais. Só que cada um desses custou 14. Mas tá bom. Ó. Aí, eu comprei a concha. Comprei essa aqui, que é a espumadeira. E comprei essa daqui, ó. A espátula. Comprei três. E aí, eu vou fazer esse aqui. Um presente. Aí, eu comprei mais duas vasilhinhas, que eu acho que eu vou colocar separado. Que daí serve... É... Ó. Esse aqui eu vou colocar separado. Duas vasilhinhas, ó. E aí, eu comprei esse aqui pra sorteio. Pra o nosso amigo rouba-ladrão. Esse vai ser o meu presente, né? Que o valor era até 30 reais. Então, aqui eu gastei um pouquinho mais. Comprei dois presentes. Né? E aí, vai faltar o Hélito também comprar. A gente... Ele vai comprar... Eu vou pedir pra ele comprar dos meninos, das crianças, né? Dois. E... E... Um... Assim que sirva pra homem também, né? Porque eu só comprei esse que sirva pra mulher. Então, lá tem o cunhado dele. De homem tem só o cunhado dele. E eu acho que vai ter mais um lá. Então, ele vai ter que ver. Aí, pra mim, eu comprei roupa pra mim passar o Réveillon. Então, vocês vão ver no vídeo. Quando eu... É... Eu usar, né? Comprei um vestido. E uma blusinha. Comprei. Porque short eu tenho. Então, como vai ser na minha cunhada. Então, eu só comprei só umas pecinhas. Só pra... Dizer que passei de roupa nova. Mas eu não me importo com isso não, gente. Eu... Roupa... Se eu tiver uma... Uma peça de baixo nova. Peça de... Ih, pra mim tanto faz. Eu só comprei. Aí, eu comprei também papel de presente. Pra mim, embrulhar os presentes. E é isso que eu comprei. E agora eu vou tomar um banho. Descansar um pouco. Depois eu vou ter que partir pra cozinha. Eu tô muito cansada hoje. E chegou as minhas tintas, gente. Ó, que eu comprei lá da... Comprei lá da Beleza Ruiva. Eu comprei um site. E eu pedi, ó. Três... Olha, derramou o negócio aqui em cima. Três tintas da Íbora. E... Acabei de ver que derramou em cima do meu negócio aqui, ó. É... Óleo de coco que veio. Olha aqui, gente, ó. Derramou aqui em cima. E veio luva também, ó. Só que eu prefiro aquela outra. Então, assim. Eu comprei lá no... No site da Beleza Ruiva. E cada uma dessa aqui custa R$24,49. E aqui... É... Na loja onde eu compro, eu pago... R$37,00. Então, assim. Compensa, né? Compensa, assim, se você comprar de bastante. Não só pra comprar uma. Que daí não compensa. Porque você vai pagar a frete pra entregar, né? Então... Eu comprei porque compensou o frete. Tá bom? E agora é isso. Eu vou tomar um banho. Fiz janta. Tá jantando. Fiz arroz pra amanhã já. Aí a mistura eu faço amanhã. Gente, eu cheguei do trabalho. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer dois bolos. Eu vou usar as bananas que eu tenho aqui, ó. Que tá bem madura. É... Eu tinha guardado na geladeira, né? Pra não terminar de estragar. Mas elas tão bem maduras. E aí eu vou fazer dois bolos. Um eu vou levar pra loja amanhã cedo. Porque eu vou trabalhar. É... Amanhã é dia 31. Vou trabalhar até meio dia. E aí eu vou levar pra gente comer lá. E o outro eu vou deixar pra gente comer em casa. E daí... Depois eu tenho que fazer outro pra me levar amanhã. Não sei se eu vou fazer um pudim. Um mousse. Vou fazer outra coisa. Não vou fazer... Bolo. Vou pensar ainda o que que eu vou fazer, tá? Por enquanto eu vou fazer os dois bolos de banana, tá bom? E daí... A receita eu já tenho aí no meu canal. Então eu não vou... Gravar o passo a passo, tá? Porque já tem receita aí no canal. Então eu vou fazer agora. Gente, eu tô aqui embrulhando os presentes. E acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Eu coloquei uma blusinha dessa daqui, ó. Eu tinha duas dessa daqui. Que eu comprei e não gostei. E acabei não usando. Então tá novinha. Aí tem uma aqui, ó. Eu embrulhei bem pequenininho. Porque... Pra dar um suspense, né? Ninguém imagina que tem uma blusa aqui dentro. Então essa daqui eu vou dar pra uma tia do meu marido. E essa daqui eu vou levar pra sortear. E essa daqui é aquela que eu mostrei, tá? Aí agora aqui... Esse aqui é pra... Pra o nosso amigo... Ladrão, né? Aí aqui eu vou embrulhar esse kit aqui agora. E depois eu vou embrulhar esse que vai rolar um sorteio também. Além do nosso amigo secreto lá, amigo rouba ladrão. Vai ter um sorteio. Então esse aqui vai ser pro sorteio, tá? E aqui eu vou embrulhar nesse papel de presente agora. Eu acho que era isso que eu tinha que embrulhar. É. É isso. Agora eu vou terminar aqui. Gente, ó. Embalei os presentes também. Agora eu vou colocar na sacola. E eu só tenho que deixar separado esse. Que é da tia do Elito. Que pra mim levar eu vou ter que escrever. E aí esses aqui e os outros. E depois a gente vai ter que comprar mais dois. Que é pras crianças, tá? E agora eu vou dormir. Gente, até esqueci de mostrar o bolo. Até já cortei, ó. Já coloquei aqui pra mim levar amanhã pro trabalho. Bolo de banana. E aqui tá o outro, ó. Ai, ó. Aqui está o outro que já está cortado também. E esse bolo ele fica mais molhadinho. Ele não cresce tanto, mas fica uma delícia. Ó. Olha como que fica. Ele fica mais molhadinho. Ele fica muito bom. Eu gosto de fazer ele assim. A banana amassada. Depois eu jogo junto com a massa. Eu não gosto de colocar a banana inteira. Então ficou assim. Eu não gosto de colocar.